A gente deve ao sucesso do Ministério da Infraestrutura que não está enxergando limites, barreiras, que tem superado todos os desafios, que tem conseguido entregar resultados à sociedade, que fazem diferença na vida das pessoas, que salvam vidas, que reduzem o tempo de viagem, o custo das operações, que no final das contas reduz o custo do Brasil ao esforço, ao talento, à dedicação dos nossos servidores, que não têm poupado esforço, eles têm se dedicado, às vezes em final de semana, às vezes fora do expediente, para conceber, criar, proporcionar soluções criativas para os diversos problemas que nós temos de infraestrutura. Então, nós somos devedores desses servidores e realmente eles são credores da nossa homenagem, do nosso reconhecimento, que estão fazendo um trabalho diferenciado.